Livre mercado seria o que as pessoas erroneamente chamam de capitalismo, né? Só que geralmente as pessoas pensam em livre mercado o que está por aí, este sistema que nós temos, que na verdade não passa de um conluio entre big business e big government. Então, livre mercado é livre mesmo. Infelizmente tem muito pouco, tem muito pouco aplicado, são em alguns setores, etc. Então, por exemplo, livre mercado seria as pessoas adultas que consentem, poder fazer contratos consentindo sobre o que eles bem quiserem que não se apliquem necessariamente aos outros. Então, por exemplo, o mercado regulado pelo Estado não é livre mercado. O mercado com agências reguladoras não é livre mercado. É capitalismo controlado, regulado, etc. Mas não é exatamente regulado. Então, muitas vezes nós achamos que o livre mercado tem algumas consequências negativas, mas porque estamos olhando a um mercado com muita intervenção, com muita regulação. Quando a gente fala de livre mercado, a gente não está dizendo que é um sistema perfeito. Sempre tem suas falhas. E muitas vezes as pessoas culpam alguns problemas sociais que a gente vê no Brasil ao livre mercado, quando é o que a Adriana acabou de falar. Tem muito pouco livre mercado no Brasil. O governo é tão forte na economia, ele decide qual empresa vai ter licença, qual empresa pode operar, qual empresa pode faturar.